Fala aí galera, beleza? Bom, aqui é o Felipe com o episódio número 15 de Minecraft com mods 1.7.10 Só que ele só acaba com esse camaradinha primeiro Mas bom, tô aqui com o episódio 15 de Minecraft com mods 1.7.10 Só tem uma paliçada no modpack, eu adicionei aqui, galera Ambiente, Sons Deixa eu ver o que eu adicionei T3 Core Ancient Space Warps E... E um outro que nunca apareceu aqui, não sei por que, galera Mas bom, eu aquaricei o modpack pra vocês Resfirmíssimo aquariciar E é o seguinte Ah, viram agora, né? O sangue Mas se eu acabei aquariciando o modpack pra vocês Saiu sei lá o que Fala... Fala aí pro negra que errou o Peppa Mas enfim, vamos ensinar a pegar o... o Fagão Que eu só adicionei pra vocês que vão fazer hoje Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos lá. Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, vamos fazer uma base anti-mobi aqui, cá, nos nossos Kigris, cá, aqui no caminho. Quem não assistiu o último episódio, fizemos essa plancação aqui de comate, cá. Será se você não viu? Bom, para você aqui, galera, eu estou pensando aqui sinceramente. Já que eu cuido é que irei usar melhor. Já que se bem não vai começar antes que perguntem, vai começar cá aqui de baixo, cá, eu tenho que pensar como vou fazer. Acho que aí eu vou ter que usar muita coisa, nem sei se eu consigo terminar nesse vídeo. Mas acho que o que eu falo, fio, eu faço a próxima carreira. Acesse começando com pouco nesse vídeo, já que eu posso ir continuando em off. Nesse sentido, galera, acho que eu vou acabar tendo que... O clipe não. O clipe não. Ai não, ai não, clipe não. Caralhinha, cacete. Mas, bom, o que eu ia dizer? O sacerca, galera, essa é uma opção que vocês podem fazer. Vou passar aqui o clipe que quer. E aí Vou passar aqui o clipe que quer. Vou passar aqui. Eu vou pegar uma espaca por precaução. Caguei, caguei o miserável! Explodiu o capereço! 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 Mas vamos precisar de mais matéria. Vamos lá. Mas vamos precisar de mais um também, mais uma camada, porque é melhor. Vamos lá. 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 eu nem sei como isso vai ficar 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é só como ficou assim, galera? Espero que isso resolva. Eu vou ver se eu faço essa parte aqui em off, galera. Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Favou.